Eles sempre me dão instruções para usar o microfone, mas eu nunca sei. Eu já fiz essa mistura aí no primeiro culto. Meu marido fala, liga aqui, liga ali, faz isso, faz aquilo. Não é só para a gente ficar ali, de pé ali, né? E parecer que está tudo bem. Obrigada, igreja. Obrigada, Pastor Kela. Tenha sido uma bênção estar aqui com vocês no primeiro culto também. Foi maravilhoso. E quando eu falo que vocês têm uma igreja linda, acredite nisso. Eu acredite, eu já tenho viajado para vários lugares. Eu não sei se eu já falei isso para todo mundo, mas você realmente pode acreditar pela sua igreja que vocês são tão... A gente é muito álcool, né? Dá muito boas-vindas. Bom, é uma família de cinco pessoas. E a gente tem morado na Guiné Equatorial, É um país da África, que é bem pequena. Que é o que fala espanhol. Então, eles ensinam tudo em espanhol. Então, nossa filha Abigail, ela está com a avó dela hoje. Ela não está aqui. Geralmente, ela viaja junto com a gente, Mas hoje ela está só com a avó dela. Onde eles estão em sacramento. Então, a Abigail tem 16 anos. E do meio tem 11. Ethan e o Matthew, o Matheus, tem quase 8. E eu, como mãe e como missionária, Eu falo sobre a nossa família. E eu sei que é importante vocês orarem para a nossa família. Porque nós fomos chamados para um longo período de tempo Para morar na Guiné Equatorial, para o ministério. Então, pega esse cartão de oração, né? Porque você está ali dando o teu commitment, né? A tua responsabilidade ali. Para prover também, querendo ou não, Para a nossa fé dos nossos filhos. Também é uma área onde a gente mora, É muito perigosa, porque pode matar pessoas. A gente nunca pegou malária uma vez. Isso é um rio de dia, né? Um problemão ali, enfim. A gente tem que tomar um remédio todos os dias, né? Para prevenir malária. Mas não tinha mais em nenhum lugar no país. Nenhum tipo de... Não tinha nenhum lugar para vir. Não tinha nem dinheiro. Enfim, a gente só tinha que orar. E acreditar que as igrejas também estavam orando por gente. E Deus sabe exatamente o que a gente precisa, né? Providenciando toda essa proteção, esse cuidado. Então, muito obrigada, igreja. Por vocês tomarem conta da gente dessa forma. E eu sei, eu sei no meu coração. Eu creio que vocês vão orar para a gente. Então, eu já estou agradecendo de antemão. Então, Deus abençoe. Amém. É ótimo estar aqui com vocês hoje. Eu estou aqui empolgado para falar para vocês. Então, o pastor tem ele concordado, enfim. Porque nós somos pastores, missionários da Guinéia Equatorial. De servir vocês também de um lado, querendo ou não. Mas eu tenho algumas coisas, na verdade, de compartilhar com vocês. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas fotos sobre o país que a gente mora. Quando vem essa questão de geografia, enfim. Que todo mundo fica interessado em saber. Eu posso contar na minha mão o número de pastores que podem falar espanhol. E eu posso cantar no meu dedo, que sabe exatamente onde a Guinéia Equatorial fica no mundo. E está bem ali o pastor Caleb. Ele sabe onde fica. Tem vários países, vários lugares que têm essa palavra, Guinéia. A gente tem que ser bem específico em falar que a Guinéia Equatorial. Porque tem vários. Nós não somos Nova Guinéia Equatorial. Nós não somos Papua Guinéia. Então, o fato de que o teu pastor sabia que é esse lugar, isso é muito importante. É muito incrível. Se muitos de vocês não sabem onde é que é, então, a Guinéia Equatorial. Então, eu vou mostrar aqui no mapa para vocês. Então, qual parte da África que é isso? Então, a África faz essa curva. Então, está ali embaixo, só um pouquinho abaixo da curva. Então, você vê no grande mapa ali, você vê a parte verde. Então, é camarões. Então, a gente está bem ali, bem do ladinho. Então, na parte amarela é Gabon. Gaboa. E aí, nesse pedacinho branquinho, cinza ali, isso ali é a Guinéia Equatorial. E aí, tem, então, várias ilhas também. Então, nessa ilha bem lá em cima, é onde eles moram. E para muitos dos nossos amigos que falam português, né? São Tomé, então, é de Príncipe. São Tomé e Príncipe. Eles falam português. Ah, então, nem precisa, nem precisa se inscrever em nada. Já posso mandar você para lá, então. Porque eles falam português, então é fácil. Se você fala português, a gente pode mandar você para as missões. Isso é muito legal, né? Ter durante esses anúncios, né? Após, né? Falando, as pessoas, enfim, falando com várias línguas. Na nossa, lá na igreja, né? Lá onde eles têm as missões, eles falam em quatro, pelo menos quatro línguas. Português, francês, espanhol, africano, o local, né? Dialeto, francês, e assim vai indo. E muitas das igrejas não têm essa projeção. A gente não sabe nem o que está escrito, né? A gente não sabe o som que sai da voz deles. Porque eles não têm o PowerPoint ali, eles não têm o telão. Então, eu não sei se eu mencionei isso antes, mas a gente mora na ilha. Que é na cidade de Malago. É ali onde a gente mora. E a gente, se a gente precisa ir para a terra, né? Para a mainland, para a terra principal ali, aquele quadrado grande ali. A gente tem que pegar o avião. Ah, e se você quiser ir de barco, é 12 horas. Num cargo, num barco grande de cargo, né? Tipo um container, assim. Não um container, mas deve ser menor. Então, é 40 minutos de voo. Então, tem algumas pessoas que eu quero, né? Mostrar para vocês umas fotos e introduzir para vocês. O pastor Antônio é esse homem de mochila ali. E esse de vermelho é protegei. Porque, eu falo protegei, porque no nosso país, a gente ainda está muito limitado ainda no treinamento para os pastores. Isso é a melhor forma de... A melhor forma de você aprender mais sobre o mistério é você ser sombra do pastor, né? Então, onde o pastor vai, ele vai junto para aprender mais. Então, a gente tirou essa foto do lado ali da rodovia. Então, quando a gente já tinha chegado lá na igreja, ele tinha saído. Então, a gente foi correr atrás dele. Então, foi um pouco engraçado. Foi um episódio... É engraçado. A gente estava ali correndo, correndo atrás do pastor na rodovia. Então, na cabeça dele, né? E falando, ó, que esse cara branquelo aí está para fora da janela abanando e falando para eu parar. Mas, quando ele terminou a igreja, né? O culto dele numa igreja. Uau, ele tinha que dirigir uma hora e meia ainda para ele pregar em outra igreja. Porque, então, se ele simplesmente parar de fazer isso, então a outra igreja não vai ter pastor. Eu quero que você perceba algumas coisas, uns detalhes sobre essa igreja. Então, essa é a igreja que eles têm lá. Então, o primeiro ponto é que eles não têm janelas. A gente pode, né? A gente não... Lá eles não têm, que nem aqui a gente tem o botãozinho do heater, lá que você consegue controlar a temperatura. Lá eles não têm isso. Eles, então, só têm esses buracos. Porque eles não querem... Eles não querem ter pessoas que arrombem, que invadam a igreja. Então, eles têm esses buracos por causa disso. E também não têm telas. Então, por causa dos mosquitos, malária, enfim, os insetos e bichos, enfim, todos entram. Porque não tem uma barreira ali protegendo. Não tem eletricidade também nesse lugar. Não tem chão. Então, essa terra batida ao redor é a mesma que tem dentro. Então, uma das coisas que eu falo para as pessoas, falando também para as crianças, não tem lugar para o Ministério das Crianças. Então, as crianças têm a área de fórea. Podem brincar, enfim. Ou eles sentam no banco ali também e ficam ali. Seja domingo, seja chovendo ou com sol, eles vão para a igreja. E não importa que eles não têm todas as coisas. Porque eles estão ali por uma coisa que é muito maior do que simplesmente um chão, uma eletricidade, ou enfim. Eu quero que você saiba que, sim, quando chove, chove na Guiné Equatorial. Se você já morou, já esteve em um lugar equatorial, tropical, está seco por uns cinco minutos, depois começa a chover em cinco minutos e chove muito. As pessoas me perguntam como é que se parece, como é que se parece lá, né? As pessoas falam, quem já assistiu o filme do Rei Leão, né? Mas não parece nada com isso. Se você está mais familiarizado com o filme do livro da floresta, sei lá. Você pode ver ali atrás da igreja que tem... Eles nem plantaram isso ali. Isso ali simplesmente só apareceu. Então, é assim que a Guiné Equatorial se parece, né? É uma floresta, simplesmente. Mas tem pessoas ali todos os domingos que estão ali, né, fielmente vindo. Às vezes eles viajam por algumas milhas também para chegar ali. Aí tem mais uma foto que eu quero mostrar para vocês. Então, esse sou eu e mais um outro pastor, que a gente chama de um tabernáculo, né? Que você pode ver através dele. A gente, então, tem essa parceria, né? Com as outras igrejas aqui dos Estados Unidos. Que eles fazem doações, enfim, para a gente construir esses tabernáculos. Então, esse pastor aí, o nome dele é Jesus. Então, quem que já foi numa igreja que... Que já foi numa igreja que o nome do pastor era Jesus? Eu sei que o nome dele é Jesus em espanhol, né? Mas, enfim. Então, esse é um novo templo, né? Eles compraram, eles levantaram dinheiro, compraram a terra. A gente foi lá primeiro, a gente mediu. Ah, não, eles falaram, não, a gente vai servir, vai servir. E aí você pode, né, ver como... Oh, wow. É que realmente serviu. Olha, você pode ver nas bordas ali das casas. Uma das coisas que é... As igrejas africanas são muito barulhentas. Não, elas são bem altas, bem barulhentas. Quase que, assim, que dói o teu ouvido, daí ele só coloca um pouquinho para baixo só o volume. É assim, o nível. É muito, muito alto que eu esqueço... Que eu esqueço como é que é a minha voz quando eu adoro o Senhor lá. Que depois de dois anos já estando lá, eu voltei e agora eu consigo ouvir a minha voz quando eu canto. Então, essa é uma das formas, né, que a gente ajuda eles, que fazem as parcerias. E também, né, o nível de... De educação também, né, para os pastores e tudo mais. Eles não têm, né, muita educação. Então, a gente também ajuda financeiramente com isso, né, com missões. E também tem os... Treinamento para pastores, né, em espanhol também. Então, pastores, né, se forem treinados no nível de colégio, eles têm que ser, né, eles têm que falar uma outra língua. E as Bible colleges, né, as escolas bíblicas, só falam, né, em inglês. Ou só... É, só em inglês. Então, eles têm que aprender isso também. Né, por que eles não vão para a escola online? Então, online é o melhor. Né, eu adoro, né, ensinar... Essa questão online. Mas deixa eu me explicar. Aqui... Aqui nos Estados Unidos, eu pago, né, sei lá, quanto que ele falou? 50? É, 50 dólares por mês, né, pagar 400 megabytes de internet. Né, se você não sabe o que isso significa, pergunte para um teenager depois. Na Equat... Então, na Guiné, a internet custa três vezes mais. Ele paga três vezes... Ele paga três vezes mais se tem só 1% da velocidade do que aqui nos Estados Unidos. E mesmo se o pastor, né, ali, standard, ali, o básico, padrão, né, eles não podem... Eles não podem, né, pagar esse valor. Isso não... Né, eles têm um problema com essa questão de internet, então... Né, então a gente está orando para... Né, Deus, é... Né, aumentar esse nível de educação deles. Né, numa nação de um milhão... Um milhão de pessoas. Né, e lembre também, eles não têm carros. Então, eles têm que andar. Muitos... Muitos... Nem muitos de vocês, né, tiveram que andar aqui hoje para a igreja, mas... Nós tivemos que dirigir uma hora e meia, né, porque é de sacramento. Então, é isso que a gente tem orado, é isso que eu plano para o futuro, que a gente tem orado ao Senhor, que Deus tenha aberto portas, né, assim como, né, assim como, né, o pastor Jesus ali, né, que eles compraram e implantaram uma nova... Novo templo. Então, eu encorajo você também, depois, agora, num certo ponto a gente vai falar isso, e a gente vai... Assim como a gente adorou o Senhor também em várias línguas, né, de todas as nações, né, no... A gente também vai fazer isso depois. O pastor Jesus, o pastor Antônio... Eles, né, foram para a igreja, tipo, oito horas atrás, né, se você for, conforme os... Né, os... Né, pessoas, enfim, conforme, né, o fuso horário, eles já começaram, né, o culto, tipo, vinte horas atrás. Nem vir para a igreja, ouvir a palavra do Senhor e adorar o Senhor. Então, bem, né, empolgado, porque hoje é domingo de missões, e eu estou empolgada de estar aqui hoje e pregar para vocês. Eu estou bem, né, honrado de representar vocês. Eu tenho uma palavra, essa, né, hoje quero compartilhar com vocês. Se você tem a sua Bíblia, então abre no capítulo... É... É... Êxodos 4. Né, quando a minha... Quando a minha esposa, né, falou que é para, né, orar, pela família, então é exatamente isso. Então, você pega... Então, você viu minha filha ali, tem 16 anos, então, ela começou a dirigir agora, então, né, ore, realmente, ore, né, eu adoro, né, dirigir, adoro estar atrás do volante ali, adoro viajar. Né, mas é interessante deixar a tua filha de 16 anos ali que está aprendendo, né, a dirigir, né, se você... Se você é um pai ou uma mãe, você já sabe, né, que você já fez automaticamente ali, o pé, né, no freio. Né, eu aprendi muita coisa sendo um pai, né, se você é um pai aqui, se você tem um filho ou uma filha que tem ali 8, 9, 10, eu quero te dar um conselho. Quando eles, né, corrigem a mãe deles, não ria. É uma... Não ria. Mesmo por mais que talvez ele seja certo, mas não ria, porque isso pode ser uma ideia muito ruim. E eu tenho que estar ali pronto para não rir. até porque não pode ser engraçado. E outra coisa que eu sei, a importância que, né, você tem que perguntar certas... As perguntas certas. E perguntar boas perguntas. Você não pode perguntar... Perguntas... Né, eu sei que tem um monte de adolescente aqui hoje. Eu sei que, né, se você é um dos pais de algum desses teenagers aqui, eles vão falar como é que foi o seu dia. Eles vão falar foi fine, foi ok, foi bom. Não, você tem que perguntar o que você aprendeu na classe hoje. É se perguntar a tua professora como é que foi o teu dia, o que a tua professora falaria. Se você teve algum problema na tua professora hoje, foi... Então, na minha família, isso é um big deal, um problemão, porque... Porque a professora das minhas crianças é a minha esposa, porque eles são ensinados em casa. Então, esse é o princípio, né? Como é que isso funciona na nossa casa. Então, uma das perguntas que eu pergunto para o meu filho mais novo é... Para o meu filho mais novo, eu pergunto para ele o que você tem na sua mão. Porque eles acham trocentas de mil coisas para pegar na mão. E eu já tive problemas, né, de... De pegar... Ou lagartos e trazer para dentro de casa. Os geikos, né? Os lagartinhos também, eles já vêm sozinhos para dentro. A gente vai... Vai para a praia também de vez em quando. A gente... A gente criou essa regra que eles não podiam trazer mais... É... As conchinhas, né? As conchas, né? Porque a gente já tinha trocentas em casa. Então... Então, essa é a regra de agora, né? Parar de pegar as conchinhas. Ah, mas é bonito, mas tem um coraçãozinho, um formato de coração. Não, mas a gente já tem três dessas, né? Então, o que tem nas tuas mãos? Então, o que é legal dessa pergunta é... Essa é uma pergunta que Deus perguntou e está na Bíblia. Em Ézodos, capítulo 2, ele fala com Moisés. Então, se você, né? Já tem vindo na igreja, você sabe quem é Moisés, você nasceu, qual o tempo que ele nasceu, né? Que foi ali um tempo, né? Uma boa ideia, enfim, de ele nascer num tempo israelita. Então, os bebês israelitas, eles eram mortos assim que nasceram, né? Fossem nascidos. Então, ela escondeu ele, colocou ele numa cestinha, né? E colocou num rio, enfim. E aí, a princesa, a princesa, a rainha, achou ele. Então, ele começa, né? Moisés começa a olhar para o lado, consegue ver aqui se ele era o povo dele, mas ele não tem um plano muito bom, então, daí o que acontece? Então, ele tem que fugir do Egito. Então, ele passa quarenta anos no deserto com o sogro dele e ali a gente começa a entrar no capítulo 4 que ele tem um encontro com Deus, que ele vê uma uma arvorezinha, né? Queimando e aí ele fala ali, que ali fala com Deus, é a primeira vez que ele tem essa comunicação com Deus. Então, Deus fala para Moisés, eu quero que tu vá, eu quero que tu resgate o meu povo e eu quero que tu lidere a nação e eu, né, liderar você para a terra prometida, para a terra que eu estou te liderando. Então, ele falou com Deus e falou, ele começou com essa montoeira de desculpa, nessas várias listas ali de várias coisas, né? Deus, não, tu pegou o homem errado, como se Deus não sabia quem Moisés era. E ele fala, Deus, não, eu não consigo, eu não sou apto, né? eu matei, Eu não sou educado, eu não tenho, né, boa educação, eu não tenho nada, né, cheio de desculpas. Então, basicamente, Moisés ali falando, não, eu não tenho nada do que você precisa para, né, accomplish, para você fazer isso acontecer. Então, Deus, então, ele coloca ele ali de pé e o Senhor fala para ele, o que que é isso nas tuas mãos? Ele fala, ah, uma coisa, o Senhor fala, é uma vara, então, coloque no jogue no chão, ele lançou no chão, ele se tornou em cobra e Moisés fugiu dela. Então, disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela calda, estendeu ele a mão, ele pegou e ela se tornou em vara na sua mão. Então, para aqueles que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e o Senhor nos instrua hoje no nome de Jesus, amém. Então, o que é, o que era, o que é isso, o que era aquilo na sua mão? Para Moisés, era, esse, nessa coisa, era só uma, um galho de uma árvore, né, era só um pedaço ali, né, que ele estava ali, né, usando para, para bater nas ovelhas, para fazer uma hiking, para se defender, ou alguma, né, alguma coisa desse tipo que ele usava, mas isso era ali, só um galho de uma árvore. Mas com esse incrível encontro com Deus que ele teve, então eu quero, né, pegar uns minutos aqui agora e focar nisso, né, para demonstrar. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que, é um pouco engraçado, mas, né, eu já tenho sido pastor por mais de dez anos e, né, como que eu posso aplicar isso para algum estudante, porque já que ele é pastor missionário também, é dos jovens, né. Então, aqui é o porquê. Quantos de vocês aqui já tem, né, tem sido, né, com medo de alguma coisa? Abriu a porta e ter alguma coisa ali? Quantos de vocês já ficaram tão assustados que nenhum som saiu da tua boca, né? Então, geralmente o que acontece quando você está, é, está, é, com medo, a primeira coisa é o quê? É você gritar, né? Eu acredito que o Moisés, ele realmente, quando ele jogou esse, essa vara no chão e se tornou em cobra, ele deve ter gritado. Ele, eu acho que ele gritou, pulou bem longe e correu. Não fala isso ali na escritura, eu entendo isso, mas isso que eu imagino na minha cabeça o que tem acontecendo. A segunda coisa que não fala ali, mas eu creio que aconteceu, então, mas é que Moisés voltou e isso é uma, uma poderosa, né? É verdade. Às vezes, Deus te fala fazer alguma coisa que vai fazer, Deus te pede fazer alguma coisa que pode ser, sim, né? É, amedrontado, é uma coisa que você tenha medo. Mas então, Moisés voltou e quando ele volta, Deus fala pra ele assim, agora, pega ela de volta. Isso é quando a gente sabe, né? Que ele voltou, porque se ele, né? Tivesse ido embora, ele não ia conseguir pegar de volta, mas então, né? Deus falou, pegue pela cauda. Então, esse é o ato, né? Verdadeiro ali, de fé de Moisés, porque Deus falou, pegue pela, pelo rabo, né? A da cobra. Então, se você olhar na palavra em hebreu, a palavra, né? O rabo, a cauda, simplesmente significa também rabo e cauda, então ele tinha que segurar ali. Eu não tenho nada contra as cobras, enfim, né? Eu não quero nem ser convencido que são um bom animal de estimação, não. Tá ok, tudo bem se alguém tiver ou gostar, enfim, eu respeito, mas eu não gosto delas e elas ficam lá fora e tá tudo bem. Mas o que sobre as cobras é o que é perigoso você segurar pela cauda, então era mais sábio ele ter, né? Todo mundo sabe que é melhor você segurar pela cabeça. Então, teve um show na TV sobre esse cara Steven, australiano, que ele ia atrás das cobras e pegava todas elas pelo rabo. E eu sei que algum dia ele seria ali um pouquinho mais lento do que ele geralmente, ele falava olha aqui que linda essa cobra, não sei o que, ele fala não, não é isso pra que elas foram feitas, mas aqui tá Deus falando pra Moisés pegue pela cauda e ele faz e o que acontece? Ele se torna de volta num cajado, então Deus ali demonstra Moisés mostra ali a fé que é o ponto que Moisés Moisés gasta tanto tempo com o Senhor que a fé dele transborda e mostra-se pra outras pessoas também. Ele em Êxodo 4 ele fala eu acho que você não pegou a pessoa certa Deus faz coisas maravilhosas Deus fez coisas maravilhosas e ele só usou um cajado uma vara ele tocou no rio e se tornou em sangue em outro lugar também fez outra coisa esse cajado esse cajado é um ponto é somente um ponto pra começar outras coisas Deus usa esse cajado pra terminar o plano dele assim como ele fez com Moisés o que que está na tua mão nessa manhã o que que tem na sua mão esse é o único momento que Deus pergunta essa questão essa pergunta o que que tem na sua mão tem várias instâncias várias perguntas pensa como um pastor de ovelhas um garoto eu penso como assim como uma mulher que tinha simplesmente flores na mão e trigo trigo e óleo e azeite pra dar de comer por último pro seu filho eu penso assim como esse garoto que estava no meio da multidão só tinha cinco pães dois peixes assim ele multiplicou e deu pra todas várias outras pessoas então o que que tem na tua mão tem várias coisas que você deveria saber sobre o que o que você tem na sua mão a primeira coisa é isso Deus não pode Deus não pode usar até que você não esteja apto a deixar a liberar pra Deus o que que ele falou pra Moisés jogue no chão não se tornou numa não tornou numa serpente enquanto ele estava segurando a mão não não acontecia até que ele jogou a vara no chão não ouça Deus quer usar o que você tem na sua mão mas você tem que dar pra ele em primeiro lugar ele não vai tirar de você ele não vai te forçar a tirar ele não vai fazer isso com você ele vai te perguntar o que você tem segundo ponto Deus não perguntou pra Moisés se ele tinha alguma coisa que ele uma coisa que ele ainda não tinha que ele não tinha na mão talvez esse é o ponto mais importante se você tá lá fora pensando eu não fui no Bible school eu não posso pregar eu não sei como é que eu não sei orar eu não sei como é que o som funciona eu não posso vir aqui porque Deus não pode me usar porque eu não sei fazer nada não isso tá errado ele perguntou pra Moisés o que você tem eu tenho um cajado é é tá bom então vai vai e volte quando você tiver um monte de dinheiro ou vá e volte quando você tiver uma melhor fala não que você meu Deus falou o que você tem um cajado então isso vai funcionar isso funciona e funcionou eu quero que você saiba nessa manhã eu falei isso no primeiro culto também eu não eu não sou um missionário porque eu tenho um né sou um comunicador muito maravilhoso ou porque eu sou um cantor ou porque né porque eu tenho trocentas e mil qualidades não eu sou missionário porque Deus me perguntou né pra ser missionário porque ele sabia do que eu tinha e me mandou mesmo assim então muitos de vocês estão nesse lugar porque Deus te fala né Deus te fala pra você fazer alguma coisa e você fala ah mas eu não posso porque aquela pessoa tem que fazer isso aquela pessoa tem que fazer aquilo ou porque eu não sou isso ou não aquilo você Deus vai desenvolver o resto na tua vida a terceira coisa que eu quero que você veja isso né com essa ilustração de stuff de coisas né que você tem na sua mão é até você deixar Deus ter completo controle do que tem na tua mão você tem que deixar Deus ter completamente 100% o controle da situação da tua vida na tua vida a gente não tem que decidir quem vai controlar não porque algumas pessoas falam não, não, não isso é só pra mim eu não posso dar isso ainda não, não, não Deus ainda tô com medo não, você não pode ter isso não, não, não Deus não, eu sei que tu me deu esse presente mas eu quero manter pra mim eu quero fazer isso com o meu presente com o meu dom isso é um clichê antigo né coaches usam isso o teu maior é quando você se faz available quando você faz que você tá ali pra ser usado é porque toda vez que Deus falou o que você falou ah Deus tá aqui pegue Deus use seja lá onde tu queres que seja usado usa e eu que nem o Moisés não com com o rosto brilhando como ele mas assim como no capítulo 3 falaram eu quero que você seja missionário eu viajei não tantos países não tantos países quanto o pastor Kila mas mas eu tenho né os meus sogros que foram já missionários então tá essa parte de missionários tem corrida na minha família mas quando ele falou eu tenho um chamado a ti um chamado pra ti de ser de missão de me ser missionário né Deus mas tu vai ter que falar isso pra minha mulher né pra minha esposa né e eu senti né que Deus tu sabe quem eu sou assim como o Moisés né eu eu gosto de de né de pegar ali a arma e atirar armas e fazer barbecue e churrasco enfim né tu vai ter que falar pra Amanda né minha esposa né e 30 dias depois 30 dias depois a minha esposa vem até mim e fala fala bem querido e eu não sei como te falar isso mas mas eu acho que a gente vai se tornar missionários eu falei você ganhou essa Deus você ganhou essa eu falei Deus isso que eu tenho se é isso que tu queres então eu entrego a ti e nós fizemos deu certo e me acredita em mim isso aconteceu mais de uma vez então veja todos nós temos alguma coisa na nossa mão que a gente tem que simplesmente entregar ao Senhor e é toda questão de tempo e o que você está fazendo com o teu tempo no que você está investindo o seu tempo se esse é o teu se isso é o teu somente a única expressão de fé que tu tem cara você não está indo você não está chegando até lá isso é como você aqui chegando uma refeição na semana toda eu estava lá fora vendo todas as células que tem de homens de mulheres de africanos enfim eu quero eu queria me aplicar eu queria entrar no grupo de africanos porque isso vai me lembrar lá em Guinéa Equatorial o que você está fazendo com o seu tempo a minha coisa favorita sobre itinerário é se você está muito ocupado para para fazer se você está muito ocupado para ir em um life group você está muito ocupado para vir na igreja você está muito ocupado para fazer todas as coisas da sua vida então é porque você está muito ocupado você precisa estar orando você precisa estar orando lendo a sua bíblia se você não tem uma bíblia então compre uma pega uma bíblia coloca no seu celular pega esse tempo e investe em você e no reino segundo todos nós temos talentos todos nós temos dons eu não sou um cantor minha filha fala Deus mas tu fala o baixo muito bem mas eu toco assim bum bum é assim que eu toco baixo quando eu canto a piada é eu canto solo eu canto solo mas então ele fala para que você não possa me ouvir eu não sou um pastor que organiza as festas enfim eu não sou bom nisso o meu to go é é uma pizza de uma marca barata é pizza coloca ali a mesa e prato de plástico e guardanapo se for muito bom e aí um dia um adolescente veio e me perguntou pastor tem alguma bebida ele falou eu não sou esse cara que se preocupa com isso mas tem uma esposa uma mulher enfim vamos chamá-la de Margaret porque o nome dela é Margaret ela é uma mulher que planeja festas a gente não sabia disso até que aconteceu num dia que ela queria fazer parte do time de celebrar enfim os aniversários dos pastores então ela veio pra mim e perguntou ah tem o que você gosta ele falou ah eu gosto de duas coisas de churrasco e de futebol e aí ah ele falou no primeiro culto ele não falou no primeiro culto mas ele gosta dos 49ers e tem outro grupo ou alguma coisa então duas semanas depois a gente foi teve essa festa e quando eu entrei lá e parecia que era uma festa de futebol realmente tinha toalhas nas mesas tinha pratinhos tudo com temas de futebol o bolo era um campo de futebol tudo com tema tudo com tema de futebol e ela tinha essas mini bolinhas de futebol como o centro de mesa ali e a gente começou a jogar provavelmente ela não pensou nisso não era pra esse propósito mas ela ficou ali jogando eles ficaram jogando para as outras mesas enfim nós tínhamos também uma outra uma outra menina chamada Jéssica que ela teve um um acidente de carro então toda semana ela tinha uma lista da igreja que eles não tinham as pessoas não estavam indo na igreja enfim eles davam essa lista para ela então naquela semana ela ligava para todo mundo daquela lista e falava você está bem? você precisa de oração? você está bem? você quer que eu vá na igreja com você? vai comprar compras para você? enfim então ela estava ali usando os dons que o Senhor deu para ela estava ali sendo usada todos nós temos possessões todos nós temos coisas e todos nós sabemos que é uma coisa cultural eu sei que é interessante eu achava eu achava que era só o cultural nosso americano mas não também é na fábrica nós todos temos coisas muitas coisas mas todos nós temos coisas nós temos possessões todo mundo tem um pouco de dinheiro para tomar conta pagar as contas Deus não te criou para você trabalhar 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 e não ter tempo para mais nenhuma coisa eu entendo que dinheiro é importante que nós precisamos pagar nessas coisas mas até um certo ponto isso passa num ponto muito grande você fica falando só mais uma coisa Deus só mais uma coisa e você esquece do propósito eu estou eu estou muito empolgado tão empolgado que esse domingo é o domingo de missões eu quero eu adoro essas promessas de fé que é uma é uma expressão de fé para o Senhor falar Deus eu confio em Ti com as minhas com o meu dinheiro com as minhas finanças o que tem na tua mão nessa manhã eu tenho mais uma foto que eu quero mostrar para vocês aí eu já vou acabar por aqui é uma foto de um elefante e eu não sabia o quão grande um elefante era até ir para a África enfim porque eu só tinha visto no zoológico essa a gente tirou essa foto no safari esse é um ah um bull um touro um elefante touro ou touro elefante não sei como é que fala eu estava tipo daqui da distância dele até lá na porta e o cara ele é gigante e um africano é né um elefante africano desse daí touro está vendo aquela cruz ali está vendo o topo dela isso ali é ao redor de 13 13 13 feet no ombro dele né então ele não estaria aqui dentro daqui do tempo porque ele não conseguiria entrar 13,000 13 mil não 13,000 é 13,000 de peso né se tivesse um elefante aqui nesse 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 templo a gente não ia estar olhando para mais nenhum lugar a gente ia estar olhando para o elefante então a coisa legal que eu aprendi lá em na África com os biólogos é que elefantes são são terraformers eles formam a terra eles dão um formato à terra que eles têm essa habilidade de transformar o ambiente do do jeito que eles enfim fazem a digestão deles eles podem mudar a terra ali onde eles estão andando caminhando morando eles podem simplesmente se apoiar numa árvore e a árvore simplesmente cair ele esse elefante ali ele pegou ele pegou e tirou uma uma erva uma erva lá uma arvoreda alguma coisa assim com o nariz dele eu não posso nem tirar uma erva ali do chão do gramado porque é ruim e eu achava nessa ideia que ele transforma o lugar onde ele ele transforma os elefantes transformam o lugar onde eles estão então nós somos chamados para transformar o lugar onde a gente mora o lugar onde a gente trabalha o lugar onde a gente faz compra o lugar onde a gente vai para a escola e pode ser é fácil simplesmente sentar ali atrás e fingir que nada está acontecendo ali as pragas estão tomando forma estão crescendo não posso fazer nada não você pode tem essa paixão de revivamento enfim e falar para o Espírito Santo Deus se tu queres que essa erva da linha seja tirada dali então me dê força para fazer isso acontecer seja lá o que for que o Senhor tem colocado ali ao meu redor que eu estou apto a mover Senhor eu estou apto a mover eu só preciso da tua força na igreja você está tendo oportunidade hoje de remodular de não somente a beia a beia mas o mundo inteiro muitos de vocês talvez querem querem ser missionários e é maravilhoso vim falar comigo depois mas eu posso orar por um não quero talvez uma pessoa chegue aqui e pense eu não quero ser missionário mas eu posso orar por alguém tão ótimo também eu e minha esposa temos testemunhos testemunhos somente de oração do que tem acontecido com várias pessoas eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e fale seja um elefante seja um elefante esse é o único tempo que você que você esse é o único horário que você pode fazer isso aqui agora porque depois de meia hora não vai ter a mesma graça mas eu quero lhe te dar esse encorajamento alguma coisa você tem na sua mão e você só precisa liberar e dar esse controle para o Senhor isso vai te mostrar o que pode acontecer na tua vida seja como um elefante não aceite coisas do jeito que são amém Senhor nós agradecemos por esse dia Senhor nós te agradecemos te agradeço por essa igreja por esse pastor por esse ministério todo Senhor Deus obrigado pra gente ver vidas sendo transformadas nesse lugar Senhor é hora que tu ore né para as pessoas a semana conforme eles se perguntam o que eles têm na mão deles e se eles possam falar Senhor pegue tenha controle Senhor Deus eu estou disponível eu estou aqui pronta para fazer o que tu tens para o meu chamado Senhor eu creio pelo meu chamado fale em palavras fale a palavra Senhor Deus que aumente a fé das pessoas escreva né escreva um número de palavras ali de infé eu oro Senhor Deus que tu possa abençoar essa igreja nós te agradecemos Senhor Deus no nome de Jesus amém 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 muito muito obrigado um formar um formatar a terra diferentemente né a escritura fala toda a terra que a terra vai ser preenchida com toda a glória toda né no mundo assim como no primeiro culto né que ele entrou todo nessa nessa onda ali do se formar como um elefante né você vê que eles também eles tem orelhas né gigantes eles podem ouvir infrassonicamente muito mais abaixo do que ouvidos humanos podem ouvir a bíblia fala né o chamado profundo chama por mais coisas profundas mas eles também podem se comunicar por 20 milhas não somente eles conseguem ouvir pelos ouvidos mas pelos pés também eles ouvem as as vibrações que se conectam com os ossos deles com a mente com o ouvido eles conseguem ouvir como daqui até a golden gate uau então essa habilidade pra né formatar dar esse formato ao mundo de comunicar sobre distâncias longas nós temos a honra e o privilégio de ter pessoas de se comunicar com várias pessoas até os fins dos mundos assim como os missionários que eles vão que eles vão sendo né missionários e fazendo as missões até o fim dos mundos e eu pessoalmente né vejo e acredito nisso que acontece eu tenho né doado desde que eu desde que eu era adolescente eu sempre tenho doado dinheiro enfim financeiramente né pros missionários eu creio que eu encorajo você é pra você fazer tipo um plano mensal fielmente pra tá na presença de Jesus todos nós aqui né nos paraíso com o Senhor assim como toda terra tribo língua fale e fale né que digno é o Senhor e quando nós possamos ouvir isso nas línguas do Senhor nos mesmo aqui nas línguas aqui e eu acredito que a gente vai ter vai ter apto pra conversar e ouvir e outras línguas também amém todas cantando e adorando ao Senhor e trocentas várias línguas a gente vai poder entender uns aos outros mesmo estando nos céus eu fico imaginando como é que essa experiência vai ser quando a gente encontrar pessoas lá e eu creio que a gente vai encontrar pessoas lá e falar ah né você nunca veio pra Guiné Equatorial mas você deu um suporte né pra né pros missionários poderem ali falar né pra de Jesus pra mim então obrigada mesmo assim então ali todas as pessoas que a gente vai encontrar na eternidade que sim as nossas orações também impactam nisso então obrigada por você ter orado por mim nas gerações passadas eu sei que falando talvez é muito uma questão misteriosa e usando a minha imaginação agora aqui mas eu acredito que essa vai ser a realidade eu creio que essa é a realidade já assim como a gente manda né os missionários enfim pra outros lugares do mundo e pessoas vão sim estar no paraíso por causa desse movimento desse movimento da igreja desse movimento de Jesus que ele tem feito colocar o espírito pra fora e assim essa questão missionária tenha sempre acontecido pra que essas pessoas possam chegar e ter mais alcançar mais pessoas pra Jesus e se conectar com o que o Senhor tem feito através das ações e também você pode se conectar com oração e com a doação de enfim formas de financeira e se você entrou aqui pegou esse cartão tem esse cartãozinho ali ou você pode pegar o QR Code ali também entre eu e o Senhor pra gastar esses 12 meses quando você preenche esse cartão aqui você pode selecionar o quanto que você quer preencher ali o quadradinho tem vários valores ali que você pode preencher que você quer dar ao Senhor sobre isso questão você colocar ali um valor junto e você se doar e fazer isso fielmente todo mês todo missionário na Argentina e América do Sul pra toda família eu quero pra cada missionário que já tá aposentado eu quero aumentar colocar mais duas famílias a mais assim como eu quero encorajar todo mundo pra participar disso porque é realmente uma benção se o Senhor te colocou um coração se você colocou um valor pequeno no seu coração então vá mesmo assim se você tem um valor grande então amém também Deus seja louvado somente né pra participar então aqui tá atualmente quais são os missionários que a gente tem dando suporte então Europa ele vai falar o nome então a Timia Emily eles estão na França então Bill e o Kai Prevet estão na România na Romênia e na Inglaterra ele veio aqui ele costumava ser pastor aqui e eu falou que o poder do senhor estava aqui sobre ele e ele veio ele veio ele foi pra Bible Study Bible College e ele se tornou pastor e eu amei que eles compartilharam a história deles com a gente hoje tem histórias que sim de falar sim pra Jesus de dar um passo pra missão dar um passo de fé pra isso né se você tá sentindo se você sentiu no seu coração enquanto que eles falaram isso hoje isso ali é porque o Espírito Santo tá tocando seu coração então não deixe isso acabar aqui então procure um de nós depois Earl e Tammy estão na Polônia tem muitos ucranianos na Polônia agora e nós fizemos uma uma especial uma especial oferta né algum tempo atrás pra eles Daniel Churchill ele é em Burundi na África Paul em Matias temos Matias no Egito né imagina daqui Gerald e Amanda que são eles aqui de Guiné Equatorial Emily Sandoval ela tá em Peru no Peru e nós temos também alguns peruvians na aqui na nossa casa onde é a Vab Ave e várias pessoas mas alguns outros Jackie Wellent ela é em Colômbia a Jackie ela é maravilhosa porque ela ela faz ela tem um ministério para as pessoas surdas e mudas eu não sei se você sabe os sinais então eu não sei se você sabe mas os sinais em inglês não são mesmos em espanhol então ela faz essa tradução imagina você tá fazendo ali alguém tá fazendo interpretando traduzindo enfim em sign language em línguas de sinais né dos surdos e mudos caraca maravilhoso o que ela tem feito ali então Henry e Ivone Smith no Equador tem o David na Costa Rica e na agora para a Ásia o Daniel e Kazuni eles estão em Japão Mark e Joy eles estão no sul da China Nate todo qualquer tempo agora em diante conforme você vê essa palavra undisclosed isso significa que a igreja a gente tem que tomar muito cuidado para falar onde é que eles estão então por isso tá esse ali porque muitas vezes a igreja é tipo enterrada ali né no solo Benjamin na Ásia Filipinas Hong Kong o pastor o Abraham que veio aqui no verão passado que né tá na Índia C. Churchill também undisclosed Scrub of Family Renan e Cassiane Moreira de Moreira a pastoreira tá tentando falar Moreira Moreira ele não tá nem tá ajudando eu não consigo falar eles são brasileiros né do Brasil e eles estão conectados com a nossa família aqui estão conectados né a gente né vai dar sempre suporte né pro pessoal ali americano enfim brasileiro então deixa eu falar os brasileiros e os latinos eles ali conseguem blend in muito bem oh no Middle East lá na né conseguem na África conseguem na Ásia nem eles nem nem percebem Deus faz ali das formas deles talvez você não consegue ali se né mas talvez você não não consegue ali na Coreia do Norte mas Deus sempre tem pessoas que eles conseguem ali se disfarçar digamos assim né e fazer dentro do acontecer e é interessante ver esse agir de Deus de nações em nações ó e tem mais agora em São Francisco City Impact que a gente adicionou isso esse ano que é um trabalho que eu tô fazendo no Tenderloin lá em São Francisco um trabalho maravilhoso que eu tô fazendo Kevin e Robin aqui da aqui da New Life que eles estão fazendo essa questão missionária maravilhosa num lugar que eu não sei onde que é antitráfico na Tailândia US questão missionária aqui no Cai Alfa Grecos gregos né nós precisamos de missionários pra esses lugares aqui nos Estados Unidos sobre essas próximas gerações de revivamento então pastor falou também pra ligar sua televisão esteja atento às novidades às coisas que estão acontecendo e esse tem vários projetos que a gente tá se conectando mas então tem ali tem o QR Code então você pode simplesmente pegar teu celular ali e escanear esse é o momento pra você esse ali é o telão do central que talvez vai funcionar melhor talvez você pode você pode no aplicativo da nossa igreja também nessa forma digital online enfim eu quero orar agora eu quero você pegue esse cartão o que você tem na sua mão pegue esse cartão da promessa aí na sua mão pegue todo qualquer pessoa qualquer que alguém pode trazer pra você quem que tem quem que precisa quem precisa nós vamos orar sobre esse cartão e eu encorajo você não minimize mais alguém pode fazer quando todos nós fazemos um pouquinho pelo menos isso torna uma coisa imensa e bem impactante então conforme a gente pode acrescentar mais missionários conforme a gente consegue juntar mais dinheiro pra isso também amém a gente vê o ministério acontecendo a gente pode dar suporte pra eles esse é o dia a dia nós também quando nós possamos abrir os nossos olhos e olhar pra cima e ver tudo que o Senhor tem feito que o Senhor é fiel e nós possamos ser fiéis também a luz que brilha ali mais longe também brilha o mais brilhoso mais perto vocês pegarem é um trocadilho amém se você então dá pra aquela missão que é tão longe mas pode assim ainda ser luz muita luz pra sua vida aqui agora então pega esse cartão na sua mão Senhor Deus nos ajude a ser elefantes uma comunidade de elefantes que nós possamos se conectar uns aos outros longe, longe, longe bem longe assim a gente pode mexer na terra ao nosso Senhor porque o teu evangelho é um evangelho de restauração é um evangelho de uma vida sendo transformada Senhor através da tua palavra do poder do Espírito Santo do poder da salvação trazendo do paraíso até a terra obrigado Senhor por esse projeto missionário aqui listado obrigado Senhor Deus pelo chamado obrigado Senhor Deus abre Senhor Deus o céu sobre a vida deles a questão financeira também Senhor obrigada pelas outras pessoas que estão ali batendo tua porta agora que estão buscando isso aqui eu estou Senhor Deus eu estou pronto eu quero ir eu estou falando sim Senhor seja lá o que for Senhor Deus nos lidere nos guie Senhor Deus essas suas promessas que tu tens para nossas vidas em nome de Jesus amém amém se você está online hoje você pode ir no nosso aplicativo ou você alguém pode colocar o link ali também nos comentários também pode ter essa questão digital mas a gente vai passar agora e coletar esses papéis e vai ser maravilhoso estou muito empolgado muito empolgado para para isso ver isso acontecendo né Jeremia eu eu espero que eu possa ir 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 até lá e ajudar vocês eu sinto isso no meu coração e que tomara que dê certo que eu tenho um amigo que foi que estava no Congo ele trabalha para embaçada embaçada como é que fala embaçada não como é que fala consulado é tipo um consulado francês e eu logo agora aqui depois do culto vai ter lá embaixo se você é relativamente novo aqui na nossa igreja nós adoraríamos te conhecer então né só né te cumprimentar e conversar contigo um pouquinho então vai ser agora logo depois do culto ali embaixo no lobby de entrada lá embaixo então eu quero voltar né sobre a adoração agora vamos lá agora então nós vamos eu quero que você então fique de pé e nós vamos celebrar o Senhor pelas bondades dele né me pergunte me peça e assim eu te darei né nações amém bate palma tchau 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 I'll praise when I'm sure